Sim, filho. O que é que estavas a dizer? Ah, sim, sim. O quê? Olha que eu sou teu pai. Vê se me cortas essa trunfa. Parece que não aprendes. Estás sempre a fazer as mesmas coisas. Sara! Ah, Deus me dê paciência. Nunca fazes nada em casa, Ana. Isto aqui não é nenhum hotel. Juizinho! Olha que eu não duro para sempre. Então, Filipe, falaste muito baixinho no teatro. Apresenta-se onde está. Não queres isto? Não estudas para isto? Mete-te no palco e mete-te à frente! Muito! Tens que trabalhar muito! Não era isto que tu querias? Vá! Se não lutares pelos teus sonhos, eles não vão chegar. Se é isso que tu queres... Catarina, o que te passa? Isto é tudo muito bonito, mas... Como é que vais sobreviver? Rita Sofia, não te cansas de ouvir tanta música? Quê? Vais sair hoje à noite? Quem é a menina mais bonita do mundo? Nem te quero ver numa casa sozinha. Oh, rapaz! Tu hoje estás destravado! Vai à luta, Ana! Como tu haverá mais mil! Porquê que não vens cá à casa? Tchau! 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 Amém. Amém.